Com um jogador a mais, o Palmeiras justificou toda a sua fama neste ataque pela direita. João Luiz cruzou e Edmundo de primeira fez um golaço, 1 a 0. Pacaembu, Palmeiras e Portuguesa. Edmundo passa por dois e bate na entrada na área. Golaço do garoto Edmundo. Confira na repetição, a bola bate no travessão antes de entrar. Acompanhe. Palmeiras 1, Portuguesa. Música Tchau, tchau.